Olá, boa noite para quem está chegando aqui no meu canal, Janete Online, violão para iniciantes. Olá, boa noite. Vou abaixar aqui o meu volume, que eu quero acompanhar o chat aqui com o pessoal. Vou esperar o pessoal chegar aqui. E hoje a gente tem convidado especial na nossa live. Já está entrando o pessoal aqui, Janete. Fábio Araújo, boa noite, Fábio. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos. A Carol Lovato. Carol, olha, eu acho que você está sendo a campeã aqui nas lives, hein, Carol? Estou gostando de ver. Boa noite. Boa noite. O Cíntia e Vieira também. Boa noite, Cíntia. Então, pessoal, que está chegando, eu vou pedir para ir dando o like, para que o vídeo vai aparecendo para o nosso pessoal, o pessoal que gosta de violão, gosta de música. O Alisson também. Boa noite, Alisson. Tudo bom? Então, eu quero pedir, pessoal, para vocês ir dando o like, tá? E já ir falando de onde vocês são, tá? Porque é muito bom a gente saber de onde que vocês são. A Juscivânia também. Boa noite, Juscivânia. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá um sim aí para mim. O Cíntia e só alegria. Verdade. Só alegria, gente. Porque hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, tá? É o Nelinho Rodrigues. Beleza. Boa noite. Boa noite, Anete. Boa noite, pessoal. É um violonista que eu encontrei na internet. O Paulo César aqui também falando boa noite. O Alisson falando que é de... Vamos lá, deixa eu pegar o celular mais pertinho aqui. Luziana Goiás. A Carol de São Paulo. Olha que bacana. Cisne de Araraquara. Também é São Paulo, né? O Paulo César. Boa noite. Sou de Manaus. Olha só, o Brasil inteiro aqui, viu, Nelinho? O Brasil inteiro. Bacana. A Silvia. Boa noite, Silvia. A Nina. Boa noite, Nina. O Ademir também. Boa noite. O Adão. Boa noite, Adão. Deixa eu ver quem mais. Sou a Jusci Vânia. Sou de Maracai, interior de São Paulo. Aleph. Estamos aí. Boa noite, Aleph. Marilene. É de Viegas, Carajás do Pará. Olha só que bacana. O João Cláudio. De Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Estamos ouvindo bem. Que maravilha, né? Porque hoje, gente, vocês vão se preparar com violonista de primeira categoria. Né, Nelinho? Eu vou passar um pouquinho a palavra pro Nelinho, né, Nelinho? Que entrou bastante gente aqui agora. Pra você dar um boa noite aí pro pessoal. E falar de onde você é também, né, Nelinho? Beleza. É isso aí, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A convite aí da nossa amiga Janete, né? Dois anos de canal, né, Janete? Dois anos, Nelinho. Olha como o tempo passa, né? É. Beleza. Eu sou Nelinho Rodrigues. Eu moro na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, né? Sou cantor, compositor e violonista. Autodidata. Eu toco todos os estilos. Mas o meu foco maior é MPB, samba de raiz. Temos pop também e músicas instrumentais. Gostou muito de fazer instrumental. Inclusive, a Janete me pegou fazendo instrumental aí na internet, né, Janete? Foi. Foi assim, gente. Eu tava... Nossa, muita gente entrando, né, Nelinho? Eu já vou contar. Deixa eu dar boa noite pro pessoal que tá entrando aqui. Olha isso. Deixa eu voltar um pouquinho até porque, olha, passou tanta gente aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de onde... Ah, a Nina falou que ela é de Goiás, Montevidéu. A Maria Valéria. Cheguei, gente. Ô, maravilhosa. De pertinho de mim aqui. Pertinho de Itajaí. Ela é de Penha. Pertinho do Beto Carreiro. O Marivaldo, de Uberlândia, Minas Gerais. Aí, ó. Um mineiro aqui. O Sidney. Sou de Bicas, Minas Gerais. Mais um, né, Nelinho? Mais um mineiro. Olha que legal. Obrigado, Siganário. Legal, né? Boa noite. Sou Aliette de João Pessoa da Paraíba. Meu Deus, gente. O Jorinho também. Boa noite. A Priscila. Fã número um. Que bom, Priscila. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Helena Aragão. Oi, Janete. Sou seu fã. Opa, obrigada. A Fafá também tá sempre aqui. Boa noite, amada. Boa noite também pra você, amada. O Fábio. Sou de Miranda, Mato Grosso do Sul. Gente, o Brasil todo, né? Francisco Morato, São Paulo, aparecido. É de lá. O Edivan. Sou de Pernambuco. Marilene dando boa noite. Parabéns. Quero aprender tocar violão. Nós vamos aprender, viu? Depois vou passar as informações sobre as minhas aulas aí pra vocês. Sou a Mari Rodrigues do Rio de Janeiro. Gente, é muita gente. Maravilha. Então, pessoal, eu conheci o Nelinho na internet, né? Eu entrei lá um dia no Facebook, né? Quando eu tô trabalhando e fazendo minhas coisas na internet, né? Conversando com o pessoal, colocando as minhas aulas aí na internet. Eu fazia parte de um grupo na internet do violão. E o Nelinho tava fazendo uma live. Isso mesmo. Gente, gente, vocês não têm noção o que foi aquela live. Eu fiquei, assim, maravilhada. Porque o Nelinho tava, exatamente como ele falou, ele tava tocando uma música instrumental. E aí, porque assim, gente, não é possível. Não é possível. Assim, sinceramente, Nelinho, aquela música que você tava tocando, que era uma música flamenca, eu lembro até hoje. Eu não lembro como você era. Era uma música flamenca. E aí, eu peguei e falei assim, meu Deus, porque aqui em casa, eu e meu esposo somos fãs do D.C. Kings. Ah, tá. E é bem o estilo mexicano de tocar, né? Eu fiquei em pasma. Eu falei, meu Deus. Aí eu já chamei o Nelinho pra conversar, já fiz um artigo sobre o trabalho dele. E aí a gente ficou, né, amigo aí da internet, né, Nelinho? Sim, sim. E aí, quando eu fui comemorar os dois anos de canal, eu chamei o Nelinho pra fazer parte. Porque, né, não podia ficar sem o Nelinho aqui, gente. Então, olha, enquanto eu vou vendo aqui mais um pouquinho aqui do chat, tá? Já somos 61 pessoas aqui, tá? Online, nesse momento. Então, eu quero pedir pro pessoal que entrou depois, dá o like pro vídeo chegar pra mais pessoas, tá, gente? E, de primeiro, então, eu vou pedir pro Nelinho tocar uma música pra gente, tá bom, Nelinho? Beleza, vamos começar essa live bacana. 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 Oi! Boa noite! Beleza, vamos começar essa live bacana. O Nelinho, eu não sei se é você que toca o violão ou o violão que fala com você, Nelinho, não sei. Não estou vendo a dúvida aqui, não sei. Vamos ver o que o pessoal vai dizer, né? Ah, bacana. Que maravilha, Nelinho, olha. Gente, o Aguadão falando que é de Belo Horizonte. Deixa eu ver quem mais aqui. A Mara entrou agora. Boa noite, Janete. Linda, obrigada. O Clésio é de Curitiba. O Jansen, sou da Bahia, bacana. O Clésio dizendo que a Mel vai para Florianópolis. Opa, vai vir para Santa Catarina. O Clésio é do Rio Preto. Eu tenho parentes lá em São José do Rio Preto. Nova Lima, Carlos Velho. Nova Lima. Ah, peraí, tem alguém aqui. Estou com Minas Gerais. Opa, Minas Gerais. Nova Lima, conheça a galera de Nova Lima que toca aí. É. Não, essa coisa, você viu? O Alisson pediu para que eu mande um abraço para a esposa dele, Eloína. Então, um abraço para a Eloína. Ele está escrito aqui, Eloína. Acredito que seja esse o mesmo nome dela. O Silvio, boa noite, é de Santa Catarina. O Heleno, meu sonho é tocar violão. Ô, Heleno, depois eu vou passar as minhas mãos. Aí, você fica tranquilo. Betine, Gerais, mais um. Sebastião, de Minas. A Cláudia, boa noite. O Sidney, boa noite. Nossa, é muita gente, né? Lindo o céu. Bastante gente com a gente. Muito bom. A Jussi Vânia, parabéns. Toca demais. Você. Opa, obrigado. Eu sou legal no filme. O meu também, Jussi Vânia. A gente chega lá, viu? A gente chega. O Ettore Gamer. É o nome de canal, né? Dando boa noite. Ana Moura, a minha filhota. Que incrível. Toca muito para a minha filha. Viu, Ana Cláudia? O Luiz Cláudio, boa noite. É de Santa Catarina. Legal. Bruminal. Bruminal, que atingi de mim também. Boa noite. E o Césio pedindo para mandar um vídeo. Vou gravar, tá? Eu vou gravar um vídeo. Eu sei que você pediu já várias vezes, né? Eu estou finalizando esse vídeo. Com a gente de canal. E a gente vai fazer, sim. Com certeza, tá? Se pessoalmente tiver alguma pergunta. Nelinho, gente. Vocês podem fazer, tá? Fiquem à vontade. É. Sim, sim. Então, Nelinho. Eu sei que você faz algumas apresentações. Aí em Minas, não faz, Nelinho? Sim, sim. Eu faço eventos particulares, né? E toco em barzinhos, restaurantes. Enfim, um monte de chão e a gente está tocando. Eu faço violão e voz. Ah, eu vi. Eu vejo. Acompanho lá o seu Facebook, né? Ele tem um Facebook. Depois eu deixo aqui embaixo para o pessoal na descrição. O pessoal quiser entrar lá, né? É estilo um fã-clube, assim, que você montou, né? E aí você foi... Isso. E galera, acompanha lá. Em todos os locais que eu toco, né? Eu divulgo e tal. Então, aí. Inclusive, sábado agora eu vou estar lá em BH, no Teatro Raul Belém. Que legal. O pessoal de Minas aí, se estiver pertinho. Olha aí, o Nelinho está fazendo a propaganda. Nelinho, a Fafá está falando assim, ó. Nelinho, será que um dia eu vou tocar assim como você? Toca, claro que toca. Basta ter dedicação e disciplina, né, Janela? É isso mesmo, é verdade. O segredo da música é esse. Disciplina. Se você tiver, consegue. Verdade. Olha, o Alisson falando. Parece que o violão está falando. Muito lindo. O Jorge é do Paraguai. Olha só que bacana. O Paraguai. O Francisco. Eu sou louco para apresentar e tocar violão. Então, vai em frente, Francisco. Vai em frente. Que tem lugar para todos, né, Nelinho? Tem. Pega um repertório bacana, né? O importante é isso. Tem um repertório que chama a atenção, né? Isso, verdade. É, a Fafá. Toca muito bem. Edmilson. Boa noite, amiga. Abraço. Boa noite, Edmilson. Para você também. É a Mara. Que marca é o violão dele? Ah, é um Takamine. É um Takamine. Boa noite. Que Deus ilumine e abençoe. Estou assistindo. Já aprendi bastante. O Valdor. Que bom, Valdor. Você acompanha o canal. A Juscivânia. Não sabia nada sobre violão. Eu aprendi com você, Janete. Olhando seus vídeos. Obrigada, Juscivânia. Que bacana, né? Eu fico tão feliz, né? Quando alguém fala que aprendeu aqui com o canal. O Valdor é do Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais aqui. São Joaquim da Barra, São Paulo. O Jair está falando que ele é de lá. O Clésio toca saxofone. Ai, que chique. Muito lindo saxofone também. Muito legal, né? O Francisco. Eu faço uns acordes. Maravilha, Francisco. De uns em uns, a gente vai aprendendo vários, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Jorinho dando boa noite também. O Antônio Ribeiro. Boa noite, Antônio. O Antônio é meu aluno. O Antônio é meu aluno. Ah, exato. Desde o primeiro curso. Exato. Desde o primeiro curso. O Antônio é meu... É meu companheiro. Eu já falo que ele já é meu companheiro de jornada, já. Porque ele está desde comigo aqui, o Antônio. Então, Antônio, você está falando bacana aí. Você vai aprender com certeza. Já aprendeu, né? É verdade. Aqui no canal a gente já tem muitos vídeos já para iniciantes. Tem também os meus cursinhos que eu embalo, né? Várias aulas exclusivas também para ajudar. De uma forma sequenciada. Então, se o pessoal tiver interesse, tá, gente? Pode falar aqui. Pode mandar mensagem. Deixar comentário no YouTube. Que eu respondo. Porque eu acho que fica mais fácil, né? Quando você tem as aulas bem sequenciadas. Aprende uma coisa, depois aprende outra. Tudo na sequência. Para o iniciante ficar mais fácil, né? Então, eu fiz questão de montar esses cursinhos separadamente. Justamente para ajudar, tá? Porque aqui no YouTube é muito aleatório, né? Então, às vezes você está desenvolvendo os primeiros acordos. Daqui a pouco já vem uma aula que é um pouquinho mais avançada. Você já fica perdido. Então, o legal é você... Né? É legal você ter aí um pouco aí. Dá sequência. O negócio é dar sequência, né? Legal, legal. Exatamente. Então, eu vou pedir para o Nelinho tocar mais uma. Pessoal que está chegando. Quem chegou agora, dá o like aí. Para o pessoal achar o nosso vídeo. E participar aqui com a gente, tá bom? Fique à vontade, Nelinho. Beleza. Então, agora eu vou tocar uma música de minha autoria. Que se chama Não Vai Voltar, né? A Janete já conhece essa música. Foi uma homenagem que eu fiz para minha mãe, que eu perdi em 2008. Aí eu transformei o momento de tristeza nessa canção. Na sequência, vamos voltar com mais um instrumental flamenco aí. Que se chama Não Vai Voltar. Já é de madrugada e eu estou aqui pensando. Olhe da janela, vejo o dia bem raiando. Mais um dia chega sem você aqui comigo. Guardo na memória aquele seu lindo sorriso. Não, não vai voltar. A vida nos ensina que um dia tudo vai mudar. Não, não vai voltar. Lembro até hoje aquele dia em que você se foi. Não, não vai voltar. Lembro de você que aqui não mais está. Queria ter a chance de de novo te abraçar. Mas a noite chega e tudo volta ao seu lugar. E eu tenho certeza que você não vai voltar. Não, não vai voltar. A vida nos ensina que um dia em que tudo vai mudar. Não, não vai voltar. Lembro até hoje aquele dia em que você se foi. Lembro de você que aqui não mais está. Queria ter a chance de de novo te abraçar. Mas a noite chega e tudo volta ao seu lugar. E eu tenho certeza que você não vai voltar. E eu tenho certeza que um dia em que tudo vai mudar. E eu tenho certeza que um dia em que você se foi. E eu tenho certeza que um dia em que você se foi. Não, não vai voltar. E eu tenho certeza que um dia em que você se foi. Boa sorte, meu filho Não vai voltar Que homenagem Meu Deus do céu Gente, não basta só tocar violão Tem que tocar violão e tocar gaita junto Entendeu? Eu tinha até programado Aqui, na verdade, eu toco Três instrumentos, eu toco uma panderola no pé também Mas A forma que foi montada aqui, não tem como eu fazer Eu tinha programado mais cedo, mas não deu Não, não tem problema Só de você O pessoal aplaudindo aqui, aparecida Dando palminha pra você A Hilda falando Esse cara toca Toca mesmo, Hilda O Antônio Ribeiro Pedindo pro pessoal Lembrar de positivar o vídeo Vamos lá, meu povo Dando likezinho aí no nosso vídeo Deixa eu ver aqui O Benjamin A Rola Fala meu nome Falei teu nome É a Priscila Falando, excelente músico Olha que bacana Tem a Estela também falando Boa noite, acompanho sempre Ajudo Meu filho de sete anos Alfredo Beijos Pretendo tocar também Que bacana Olha só a Estela A Catiucia entrou aqui Boa noite pra você também O pessoal que tá perguntando Das aulas de lã Coloquei meu contato aí no chat Gente Pode anotar Depois você me manda um WhatsApp Depois da live Que a gente conversa Eu explico direitinho Deixa eu ver quem mais aqui O Antônio dando parabéns O Aleph Show de bola Esse cara toca muito Olha Ele que de olho branco Abraçado É Ele falou mesmo Por isso que eu falei Acho que você conhece Ah, que bacana A gente é fã, né, Aleph A gente é fã Não tem jeito O Heleno Deixa eu ver Eu quero aprender a tocar violão Não pra ser um profissional Mas admiro muito as suas aulas Só pra me divertir Que ele quer aprender Não tem problema não Viu, Heleno Cada um Quer tocar pra uma coisa Às vezes só pra tocar No churrasquinho em família Em casa Mas é assim Começa assim Depois aprende Ele vira profissional Pois é, né A Catiucia dando parabéns A Nina dando palminha A Catiucia Toca muito Verdade, Catiucia O Jorge Esse camarada é bom mesmo Opa E Lima Viette Muito lindo Verdade Então, pessoal Eu coloquei aí o meu O meu link aí pra vocês O meu link não Desculpa Meu número, tá Do WhatsApp Quem quiser, né Depois conversar comigo Sobre as aulas de mão Eu respondo Todos Todas as dúvidas Tá bom Sem problema Nenhum A Catiucia Eu amei a música Nova York Que hoje ela tava Aprendendo a Nova York Ela tá colocando aqui Legal Estamos aí É nóis O Aleph Para a Hilda O Antônio pedindo Um likezinho Pro pessoal A Justivânia dando parabéns Então, gente Já são Vai dar nove e meia E eu vou pedir pro Nelinho Preparar mais uma aí E depois que o Nelinho Tocar essa próxima Eu e o Nelinho Temos um segredo Pra contar pra todo mundo O Aleph já sabe Porque se o Aleph É teu amigo Né Ele sabe Depois dessa música Nós vamos contar um segredo Pra vocês Só que eu vou pedir pra vocês Tudo ficar sentado E se você já Né Ficou assim Dando parabéns Foi o Nelinho aí Achou excelente música Vendo ele tocar violão Tocar gaita junto Na hora que eu contar o segredo É bom que você esteja tudo sentado Né, Nelinho? Vamos fazer música mental E na sequência A gente vai contar o segredo Isso Na sequência A gente conta o segredo Nelinho Mas ó, pessoal Fica sentado Se alguém tiver em pé Senta por favor Pra não cair Porque no dia Que eu fiquei sabendo O segredo Nelinho Eu quase caí pra trás Eu tava em pé Eu tive que me segurar Então Fica sentadinho E depois da música A gente conta Vamos lá, Nelinho Vamos lá Tchau, tchau 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 Lá, Lula Uma pegada flamenca aí Ah, essa Eu acho que foi essa Que eu vi você tocar no Face Olha Pode que que seja, né Eu acho que é Porque faz um tempinho já Mas acho que foi essa Gente do céu Olha, o pessoal Batendo palma aqui A Estela batendo palma A Paula Rosana chegou Boa noite Fala, Rosana Ah, o Francisco Muito bom Ah, Jane Tem um filho Que faz sacudagem Pra música Oh, maravilha, hein Se for mais música Que chique O Alex Ah, né O Clésio Esse camarada É bom mesmo É mesmo Olha O que que Jorge de Assis Ali Colocou os ouvidinhos ali A palminha Que legal, né O Alex Conta aí pro pessoal Quantos anos Com quantos anos Você começou a tocar E como foi Pra você Assim Então Eu comecei a tocar Na verdade Eu comecei a tocar A cor de honra Morava no interior Mas não dei Muita sequência Na cor de honra Aí Peguei um violão Peguei um gosto Pelo violão Foi mais ou menos 15 anos de idade Com 15 anos E sem muita informação Na roça Daí Eu fui pegando o gosto Mudei pra cidade Aí eu comecei a tocar Contrabaixo elétrico Eu toco contrabaixo também Aí abandonei o violão Então foi assim Uma história É uma história longa, né Abandonei o violão Depois Voltei pro violão Aí que eu comecei Da sequência No violão Mas Na verdade Eu não Estudei a música Eu não tive a oportunidade De estudar a música Porque aí já vem A A notícia Que você quer que fala, né Pode ser agora? Pode ser agora Pessoal Se prepara Tá todo mundo sentado Agora é a notícia, né Tá bom? Isso, então Eu não tive Não teve como eu estudar a música Porque eu sou Apareceu uma deficiência Na minha visão Né Eu tenho retinócio pigmentar Aí Eu comecei a criar Meu jeito de tocar Tocando totalmente De ouvido, né Eu sou totalmente Autodidata Então você vai Trilhando a sua forma De tocar O instrumento Né Mas falando aí Da deficiência Eu tenho Eu sou deficiente visual Parcial Né Comecei a perder a visão Mais ou menos Com 12 anos de idade É Fui perdendo Gradativamente Hoje em dia Eu tenho Em média 10% de visão Né Paralisou por aí Não tem cura Não melhora Mas também não piora Né E eu continuo Aí na música Dando sequência Sempre Treinando Né Sempre criando Novas coisas No violão Então gente Vocês Ouviram bem O que ele disse Né Hoje Ele tem 10% Da visão Né Nelinho É isso Né Isso 10% 10% Da visão Né Tanto que aqui Na live O Nelinho Eu tô lendo Bastante Tô lendo Tudo que eu tô Vendo aqui Porque o Nelinho Não acompanha Né O chat Ele só me ouve Me ouvindo isso Porque é muito pequeno Ali a letra Pra ele ver Né Então a gente Tá Então por isso Que eu tô falando Vou passar O máximo De informação Que eu vi aqui No chat Pra ele Pra que ele Possa também Tá Né Sabendo de tudo Que o pessoal Tá falando aqui Nelinho Né Não vou deixar Passar nada Tá Passar nada Já fez aquela carinha Aquele muge Que põe a mão no rosto E abre a boca Sabe Não acredito Que coisa linda É dom de Deus A Paula tá falando aqui Só tô ouvindo Essas carinhas A Aina também Já colocou As carinhas aqui O Clésio também Rapaz Isso é dom de Deus Verdade Gente Olha Eu falei Que esse mês Ia ser muito especial Esse canal Na Na Acho que foi Na sexta-feira passada Sexta-feira Eu trouxe uma amiga minha Aqui Né A Paulinha Acho que vários Que estão aqui No chat Que hoje viram Né Que ela Tem uma trajetória Junto comigo A nossa história Juntas E tá enfrentando Um câncer Né E ela veio aqui Deixou uma mensagem Maravilhosa Pro pessoal Né Hoje o Nelinho Vem também Com a sua mensagem Eu só vejo Assim que as pessoas Estão Recebendo a mensagem Pelo menos Eu vejo Tanto com a Paulinha Como o Nelinho Não desista Né Vai em frente Permaneça Como o Nelinho Diz Tenha disciplina Né Tenha Dedicação Que você Que você chega Lá Onde você quer Né Então Isso Esse é o maior Aprendizado Que eu tô tirando Né Não é Assim Aquela coisa Repetiva Repetiva Não Porque vocês Estão aqui Ao vivo E dando E dando Exemplo E mostrando Que vocês Não desistiram E foram em frente Então a gente Também Pega essa força Né Que vocês Passam E vamos em frente Também Com a graça De Deus A gente consegue Né Nelinho Deixa eu ver Quem mais Aqui A Nina Falando Nossa Deixa eu ver Quem mais Aqui A Juscivânia Né Falando Parabéns Que Deus te abençoe Grandemente O Clésio Deus te abençoe E continue A Nina Meu Deus É difícil Vendo Imagina Ele é vencedor Olha só Que legal Né É Tem que ser Imaginado Né Imagina No caso O ouvido É bem avançado Né De quem tem Problema na visão Então Acaba ajudando Verdade Eu imagino Viu Eu imagino O Francisco Né Falando aqui Janete Aprendi Acorde com seus vídeos Obrigada Francisca Acompanhando o canal O Aleph Ó Operação total Sou seu fã Desse Sou fã Desse cara Legal Valeu A Selina Você é o exemplo Para nós Que Deus te abençoe Tá vendo Nelinho O Antônio falando Ele é mais Dois ou doido Alguma coisa assim Que o Batman Olha só que bacana Olha é verdade Viu O Batman ficou no chinelinho Pro Nelinho Ficou no chinelinho Batman do violão Batman do violão Muito legal O Clésio Muito bom Esse seu gesto Imagina Clésio Eu tô trazendo Pessoas especiais Mesmo É A Fafá Nelinho Você tem o dom De Deus Deixa eu ver Aqui quem vai Vai junto aqui Jusciene Glória a Deus Esse canal É maravilhoso Para quem quer Aprender e tocar violão Vou começar A tocar Isso mesmo Jusciene Pode começar Que você vai aprender Viu Eu vou pôr de novo Depois meu telefone Meu whatsapp Para quem quiser Saber sobre os cursos Por onde eu começo O que eu faço Depois você pode Mandar a mensagem Que eu respondo Tá gente O Jorge Mais um motivo Para não desistir Verdade Jorge O Clésio Ajudar as pessoas Né Eu acho que Ele complementou O que ele tava falando ali Meu gesto De ajudar as pessoas Imagina Essa iniciativa sua É muito Excelente Obrigada Imagina Eu que agradeço Você tirar o seu tempo Aí Podia estar aí Com seus filhos Com seu esposo Com sua família E estar aqui com a gente Para mim é um prazer E mais surpresa Falar pro pessoal Que no final Tem mais uma surpresa Né Surpresa Surpresa não é calmo Né Língua é assim Você vai abrir Parece uma caixa Sabe uma caixinha Dentro da outra Sai uma caixinha Tem uma surpresa Abri outro Tem uma surpresa É assim É assim que é bacana O Cal O Cal O Cal Overs Overs Eu acho que O nome de um canal Né Boa noite Boa noite Pra você também A Paula Rosana Deus te abençoe Nelinho A Maria Valéria Vencedor Campeão Deus Da Faça Eu vou Olha que bonito Tem um jeito Estudar 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 de música Ah eu tenho Erro que é Estudar de música Não sei se estou falando Estudar de música Estudar de música São 9h38 da noite Estamos aqui em 50 pessoas Quem ainda não deixou Seu likezinho Deixe seu likezinho Pra nós Pro vídeo subir Pra mais pessoas Encontrarem Porque já é que a gente Vai terminar Mas dá tempo ainda De mais alguém chegar Pra O canelinho tocar Então Vou fazer aqui Uma versão de Índia Agora Estudar 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 Música 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 Versão aí de Índia. Música 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 até hoje, né, então é algo que fica marcado para sempre, viu, deixa eu ver aqui, a Catiusta, uau, e batendo palminha para você, viu, Nelinho? Que bacana, obrigada. Perdão, gente, a Paula Rosana, quando comecei a aprender o violão, sempre sozinho, estava quase desistindo, quando vi um vídeo que me motivou, onde dizia que você pode fazer uma releitura da música. Olha, ô, Paula Rosana, isso é muito legal o que você falou, acho que você continua aqui embaixo, ó, dizia também que podíamos até mesmo ter uma intimidade com instrumentos e criar nosso próprio jeito de tocar, e depois de ver o Nelinho, minha fé aumentou, estou apaixonada. Fala, Rosana, a sua colocação, a sua colocação é excelente, eu penso dessa maneira, eu sempre falei para os alunos assim, eu passo a informação, né, aquilo que eu sei eu te passo, mas não, por favor, não perca o teu jeito de tocar, porque cada um tem o seu jeito, né, por mais que não é mesmo. Você pode colocar dez violonistas, eu tô falando junto da mesma música, mas cada um com sua característica, cada um com a sua pegada. Exatamente, eu também acho que cada um tem sua personalidade, né, porque às vezes eu ensino uma batida da forma que eu toco, e aí a pessoa fala assim, ai, mas eu faço assim, e mostra para mim, eu falo, perfeito, você não precisa fazer igual. Se você quiser acrescentar alguma coisa que vai fazer diferença, que você gostou, um jeito diferente de bater, um, né, um abafado, alguma coisa, faz, mas não muda se a gente pode tocar. E a Paula Rosana, nossa, colocou muito bem as palavras, viu, Paula? Parabéns. Muito bem. Aparecida falando, domina as cordas. E dando palminha aqui para o Nelinho. A Silda, Nelinho, toca muito. Toca mesmo, Silda. Obrigada. Olha quem tá chegando aqui, na live. Tá chegando? Ah, então, tá chegando na hora certa, viu? Já que a gente vai mostrar para a nossa empresa. O S.P. é um canal, falou assim, eu e meu pai estamos assistindo vocês. Que legal. Um abraço para você e um abraço para o seu pai, tá? É, a Mari. Nossa, toca muito. Que maravilha. Que bênção. Deixa eu ver aqui. Antônio, imagina, Antônio. O meu é sempre o jeito errado. Não pode falar assim, Antônio, viu? Vou puxar a tua orelha. Tô brincando. É que o Antônio, ele quer muito tocar e cantar, né? Mas como ele tá no início do aprendizado, então, isso leva um tempo mesmo. Eu falo para ele, tenha paciência, Antônio. Calma, você vai encaixar tua voz na hora certa, né? Mas o Antônio é muito... No início, não dá. Porque quem vai cantar, ou você canta, ou você toca. Se você começa a cantar, você acompanha a voz, acompanha a voz. Aí acabou. Então, primeiro, aprende a tocar, depois você canta. Fácil, né, Janice? Isso. Eu também acho que a primeira dedicação tem que ser o tocar. Então, eu sempre falo para ele, tenha paciência, porque ele tá desenvolvendo no tocar. No tocar, ele tá indo bem. Aí, ele quer cantar junto, né, Antônio? Mas você tá indo bem, Antônio, viu? Fica tranquilo. A gente vai resolver isso aí, logo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Paula Rosana agradecendo, né, por ter falado aqui sobre o que ela escreveu. A Maria José também, dando um joinha aqui pra gente. Que bacana, olha. Estamos aqui, agora estão 9h46 da noite. A Paula Rosana... Janete, você ouviu meu áudio? Oi, Paula. Eu acho que eu não ouvi, mas eu vou ver, tá? Eu vou ouvir depois. Pode deixar. Se eu, caso eu não respondi, dá um joinha, um oi lá pra mim, pra sua mensagem ir pra cima, pra ficar lá pra eu ver, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais tá falando. A Catiúcia. Eu da vida querendo cantar. Catiúcia também gosta, né, Catiúcia? Mas faz parte, gente, do aprendizado, né? Focar primeiro no tocar bem, né? Pra você ficar firme. Aí, a hora que você estiver tocando bem tranquilo, aí a voz vai encaixar naturalmente, tá? Então, não fica desesperado, não. É um passo de cada vez mesmo. Não queira atropelar. Aí você vai ficar irritado, vai ficar estressado, vai largar o violão. Não faz isso, né? Vai um passo de cada vez que você consegue, eu tenho certeza, tá? E assim, gente, se vocês tiverem também alguma pergunta aí pro Nelinho, pode fazer, que a gente faz aqui até o final, tá? Pode fazer. Aí você falou assim, Nelinho, não dá pra desistir, você toca, não tem como nós, você dar exemplo na música. Olha só que bacana. É verdade, Jorge, né? Esqueção de trazer o Nelinho por isso, porque eu queria que vocês tivessem esse contato com ele, conhecessem o trabalho dele, porque pra vocês, pra vocês não, pra nós, né? Não desistir, né? Pra gente seguir em frente com o nosso trabalho, eu aqui, com vídeos, vocês aí aprendendo, né? Independente do trabalho que a gente faça, mas que a gente não desistir. É muito importante... Não é, Nelinho? A gente precisa ter o pé no chão, né? Sim. A gente reconhecer nossas dificuldades, sim, mas não desistir. Ir atrás, perguntar pra quem sabe, eu sempre respondo todas as mensagens, às vezes demora um pouquinho, porque é bastante gente, mas procuro responder todo mundo. E fiz aí, montei os cursinhos, o pessoal pedia, né? Uma sequência, e eu achava muito importante, que eu já dava aula presencial, falei, não, vou levar pro online, mesmo que eu faça um presencial, pro pessoal conhecer aqui. Essa metodologia que eu criei, ela ajuda muito, e muita gente aprendeu, viu, Nelinho? Já deu seu pontapé inicial. Ah, sim. Né? Deixa eu ver o que mais falou aqui. Corda de nylon ou de aço no começo? Maria, Valéria, eu indico a nylon, tá? Corda de nylon, porque é mais macia, o espaçamento ali das cordas é um pouquinho maior, então você já começa a, como que fala, educar seus dedos a ficar um pouquinho mais abertos, né? Porque tem acordes que a gente tem que abrir um pouquinho mais os dedos, então eu indico sim a corda de nylon, com certeza. Tá? Com certeza, nylon. A Paula falando aqui, Nelinho, Anjo, Lindo. Como você desenvolveu os acordes, exposições, tô surpresa com a forma que você domina o violão. Eu acredito que ela tá, assim, surpresa pelo fato de você ter a deficiência, Nelinho, né? É. Ela quer saber como é que você domina os acordes. Então, ó, no início, quando eu comecei, aí tinha, foi a época da revistinha, né? Tinha as revistinhas, né? Você lembra, Janete? Eu também usei revistinha. Então, até então, porque até quando eu iniciei, eu enxergava uns 80%, né? Então, dava pra me ver ali a revistinha, os acordes. Então, isso aí, aí o ritmo, eu fui criando. Fui, tipo assim, pegando, ouvindo e pegando, entendeu? Eu ouvia todo tipo de música. Eu toco todos os estilos, sabe? Eu toco moda de viola, samba de raiz, tudo. De tudo, um pouco. Eu acho que isso também foi uma excelente escola. Você tocar todos os estilos. Você não ficar fechado só em um ritmo, né? E agora, a questão de aprender, tem muitas coisas que, sinceramente, eu nem sei explicar. Tem instrumento que eu pego, eu nunca peguei no instrumento, eu pego ele e toco. exemplo, eu toco um pouquinho de acordeon, um pouco de viola, um pouco de tudo, entendeu? Eu acho que vai no tato mesmo e sai, entendeu? Tá respondido aí, pra Paula Rosana. A Maria José falou assim, estou acompanhando seus vídeos, são legais, e estou com 72 anos, e já toco algumas coisas, mas quero aprender mais, me ajude. Tá bom, Maria José. Eu já deixei algumas vezes aqui o meu telefone, eu vou deixar de novo o meu WhatsApp, e depois entra em contato comigo pra gente conversar, tá bom? E a Paula Rosana falando aqui de novo, Janete, aprendi com você a tocar as andorinhas, e Deus e eu no sertão, amei. Que bom, né, Paula? Então, eu vou pedir pro... Nelinha, você vai fazer a última agora, ou você vai fazer uma, e depois a gente faz a última? Não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a outra surpresa agora, e depois a gente fecha com mais umas duas aí. É? Então, você quer fazer a surpresa agora? É, o pessoal tá esperando ainda. É? Então, tá bom. Ó, pessoal, mais uma surpresa pra você. Senta, eu não quero ir pra trás. Vai. Ele tá ali se preparando. Gente, preparar? Primeiro, deixa eu apresentar, esse aqui é meu filho Eduardo. Beleza? Manda o pessoal aí. Boa noite. Então, nós vamos fazer aqui uma brincadeira. eu vou fazer um, então, atéваOH. Então, vai aí Vejam só que festa de arromba Outro dia eu fui parar Presente no local, rádio, a televisão Cinema nos jornais, muita gente com visão Quase não consigo na entrada chegar Pois a multidão estava de amargar Que onda, que festa de arromba Vai, Dudu! Logo que eu cheguei, me pei Verde carros com o porco na mão Encontro o Tony bebendo, fumavam no jardim Vem, Zé Ricardo e esbarravam em mim Afora, corre, corre, por todos os lugares Era o velhinho que acabava de chegar Que onda, que festa de arromba Renato e seus buquefes tocavam na piscina Desse no terraço, Jack Black no salão No pé de cabeleira, não podia tocar Encontro a voz e nem não parava de dançar Mas vejo quem chegou de repente, quem? A janete, a janete com o louco carrão Encontro o Tony bebendo, fumavam no jardim Vem, Zé Ricardo e esbarravam em mim Afora, corre, por todos os lugares Era o Edilson que acabava de chegar Que onda, que festa de arromba Segura no voo Afora, corre, por todos os lugares O que significa isso? Dudu, o que que é isso, meu filho? Obrigado Talfai, 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 não tem jeito, né? Não teve jeito de escapar O Eduardo, hoje, ele tem 14 anos, né? Eu ensinei ele desde 3 anos de idade Começou com 3 anos 3 anos Meu, que coisa mais linda, olha Arraso, né? A música é alegre Uma música bem chinão que eu amo E, gente, há quatro mãos Vocês viram, né? Vocês viram, né? Não preciso falar mais nada Eu vou falar o que o pessoal tá falando aqui Beleza A Mari Eu falo Mari Não sei se é Mary ou Mari Vou chamar de Mari Que lindo A Eliana Lindo, parabéns Opa A Jusivania Legal, incrível isso não é pra qualquer um, meus parabéns obrigada a Maria José, batendo palminhas o Cal, né o canal Cal Overs parabéns, chique a Mara, show, show mil, a Maria José lindos, Priscila dupla perfeita, pai e filho que coisa mais linda, e batendo palminhas aqui a Maria Valéria, nossa talentos em dupla na família verdade Maria a Catiucia, termômetro subindo a Josi, ou não desculpa, o José, o José Carlos é show muito bom, verdade o Aleph, Dudu e Nelinho mito das cordas, pronto mito das cordas, é show gostei Aleph, tocam demais, verdade concordo com o Aleph a Mari, muito talentoso igual ao papai isso mesmo e o Josinaldo dando boa noite aqui pra gente boa noite também Josinaldo boa noite gente é, eu vou a gente já já estamos chegando perto das nove já é perto das nove perto das dez horas muito rápido né Linho 21 e 58 né então assim eu quero começar os meus agradecimentos ao pessoal que tá aqui com a gente o pessoal ficou até o final da live uma horinha né ouvindo aqui na tudo que eu li aqui no chat ouvindo Nelinho assistindo a esse show Nelinho o filho Dudu um grande pra todo mundo eu fico muito honrada Nelinho por você ter aceito o convite de estar aqui nos desejando nesse mês que o canal comemorou dois anos né e eu eu me lembro quando eu te convidei né pra fazer a live nossa aceitou na hora né aceitou na hora foi muito legal eu fiquei muito feliz né não vi a hora de mostrar aí você o meu né o pessoal que me acompanha aqui no canal porque o que é bom a gente não pode aguardar pra gente a gente tem que mostrar pra todo mundo né então tem talento aí vamos mostrar pro pessoal né e tem muitos talentos tem muitos tem muitos então por isso que eu abri né esses dias eu coloquei um vídeo aqui no canal com uma música de um compositor que eu encontrei na internet muito bom tem o Edson então a gente a gente né vai conhecendo as pessoas e o canal é pra isso um divulga o outro e vai assim vai é assim que funciona tem que ter parceria né estamos todo mundo junto eu fico muito agradecida ao pessoal que sempre tá aqui nas lives ó deixa eu ver tem mais gente falando aqui ó o Newton parabéns vendo essa apresentação dá mais vontade ainda de continuar aprendendo violão com os vídeos da Janete ô maravilha vamos continuar assim viu Newton com certeza o Anderson é muito legal você boa noite obrigada a Catiucia gostei muito Janete Nelinho que Deus possa abençoá-lo a vocês dois e você Janete com essa paciência carisma e dedicação obrigada Catiucia o Danilo também aqui dando parabéns então pessoal olha pra quem ficou até agora eu agradeço de coração tá eu vou deixar a palavra pro Nelinho também pra ele dar um boa noite pra vocês beleza então eu vou fechar com uma música aqui que eu falei da deficiência né e eu tenho uma música que fala do meu dia a dia mais ou menos do meu dia a dia com a dificuldade que eu tenho de enxergar então eu vou fazer essa música e vou dar um tchau pra galera a música se chama Caminho Escuro beleza beleza deixa a vida levar porque eu não quero dançar deixa a vida levar porque eu não quero dançar a vida nos pregar muitas peças mas isso a gente deixa pra lá agora estou sozinho em casa estou tentando me preparar sei que o mundo dá muitas voltas mas um dia a gente leva de volta todo mundo tá atendado mas quem está preocupado tchutchu vira virou deixa a vida levar porque eu não quero dançar tchutchu vira virou vira vira deixa a vida levar porque eu não quero dançar tem que ter que mudar daquele mundo essa lupa e não quer passar mas eu não vou viver no escuro esse muro eu vou derrubar o caminho que eu percorro é escuro muitos querem me ajudar sei que é uma batalha difícil por isso vamos todos cantar tchutchu tchutchu vira virou tchutchu vira vira deixa a vida levar porque eu não quero dançar tchutchu vira virou deixa a vida levar porque eu não quero dançar caminho escuro ô Nelinho bacana olha só pessoal aqui eu vou ler as últimas mensagens e antes de ler as últimas mensagens pessoal quero dizer pra vocês que sexta-feira a gente tem mais uma live com o Matheus Bustamante é o meu professor de violão e ele vai dar uma aula ao vivo tá uma super aula vocês vão amar a aula não puta nove da noite vinte e uma horas nós estaremos aqui novamente sexta-feira tá deixa eu falar as últimas as últimas recadinhos aqui o deixa eu ver Lucinete prazer imenso assistir vocês Nelinho é show Janete lindo tudo de bom obrigada o José Patrício agradecendo eu que agradeço José Patrício por você estar aqui até agora com a gente o José Carlos é muito talento boa noite é muito talento mesmo José Carlos a Maria Valéria aqui fazendo a batida tentando descrever a batida aqui a Mari poxa que pena que tá acabando pois é né Mari passou tão rapidinho né a Juscevânia boa noite que possa ter muitas lives lindas como essa tchau tchau obrigada Juscevânia o Aleph ama essa música top demais o Murilo Rodrigo o Murilo Rui Delglam buenas noches buenas noches pra ti também Murilo ele ama o Rock Show o Murilo quero ver ele tocando João e Maria do Chico Buarque não sei se ele toca Murilo é e a Catiúcia boa noite Nelinho e Janete boa noite boa noite mas fica pra próxima né esse aqui na próxima a gente pode fazer uma live tocando mais votado pra MPB né hoje eu fiz bastante instrumental pode fazer uma outra live com MPB e samba de raiz pra galera olha só que bacana olha só e o Nelinho toca todos os todos os estilos aí né Nelinho sim todos os estilos e tudo um pouquinho tudo um pouquinho então Nelinho muito obrigada mais uma vez que Deus te abençoe Nelinho tá que você continue essa trajetória muito linda né que muitos trabalhos venham pra você porque você merece sua família merece né um abraço pra toda a sua família obrigado por você ter ficado aqui uma horinha com a gente nessa live e a gente é como se fosse um presente né um presente que eu quis dar pro pessoal aqui pras pessoas queridas que sempre estão aqui nas lives comigo e você fez parte né desses dois anos e tá aqui registrado Nelinho Rodrigues no canal Janete pra mim é um prazer uma honra tá Nelinho beleza Janete eu que agradeço pelo convite é uma honra pra mim estar aqui com vocês e obrigado a todos que ficaram aí né firme e forte assistindo e é o seguinte eu quero deixar uma mensagem pra vocês aí que estão no caminho da música né não tem muito segredo como eu disse no início o segredo é disciplina e foco né você ter disciplina e foco aprende o resto vem fácil né eu gostaria de agradecer Janete mais uma vez e obrigado obrigado a todos que estiveram por aí qualquer coisa quer saber mais sobre mim vai lá no facebook Nelinho Rodrigues adiciona lá beleza legal gente obrigada tá Nelinho depois eu vou deixar na descrição do vídeo o facebook do Nelinho tá gente pra vocês entrarem lá e acompanhar o trabalho dele e ver ele tocando mais isso tocando estilos tal bem bacana isso isso muito legal obrigada tá então uma boa noite pra vocês fiquem com Deus espero vocês aqui na sexta-feira às vinte né sexta-feira às vinte e uma horas com o meu professor Matheus Bustamante tá bom vamos estar aqui ao vivo com uma aula muito especial pra todo mundo um grande abraço até mais então tchau tchau boa noite